O rapaz, que estoura que é essa? Não, eu tô aqui correndo, você já tá parando, está nessa zona? Não, mano, hoje, cara, vamos partir pro próximo campo lá, mano, tá doido? Aê, Renan, vamos pro próximo campo, mas... Mas pera lá, Renan, que campo? Como assim? Rapaz, banho, lembra que a gente tá conversando no último gameplay que teve inclusive uma rapaziada que não viu ainda? Vale a pena conferir, deixa o like lá, parece que é muito importante. E, Fabinho, lembra que a gente tava falando de pegar um campo de soja também? Inclusive, se você olhar pra trás de você, você vai ver lá no fundo, lá, ó. Ah, o campo não era o número 1 que vocês estavam falando no último vídeo? Esse grandão aqui, ó, deixa eu mostrar. É isso mesmo, cara, eu acho que a gente não deveria perder essa oportunidade não, chega aqui, chega aqui. Não é de trigo, velho, não é de trigo esse campo? Não é de trigo número 1, não, homem, é de baixo aqui, ó. Ah, eu confundi, eu achei que era aquele grandão 1, esse aqui do lado. Não, é isso aqui, homem, é por causa da soja, né? A gente vai aproveitar o preço bom e vamos colher aqui também, mano, comprar. Também é oportunidade, né, mano, porque a gente já tá colhendo soja, a gente pode colocar na mesma carga, né, Renan? Vai ficar top, mano, soja, paga bem, né? Vou meter ficha, casada, então vou comprar esse campo, quantos mil? Sabe outra coisa boa? Sabe outra coisa boa? Hã? Olha o jeito que o campo tem de produção, mano, 116%, Renan, vai vendo. 78% de limo, rapazada, pra quem não sabe, o solo limo é o melhor que tem atualmente, Fabinho. Ô, louco, velho, mas vale a pena, vamos, vamos. Podem, 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 podem. Comprado, galera, aí, boa. Comprado com sucesso. Ah, rapaz, eu acho que mereceu um hashtag compra, rapaziada, só porque dessa expansão nossa aí que nós estamos expandindo os campos aí, ó. Comprar de terra. Então vai indo lá, então, que eu vou levar a bazuca lá pra baixo já, e eu volto a buscar minha colheitadeira depois, então. Sabe uma coisa que eu vou pegar? Na verdade, a minha colheitadeira, Renan, ela não tá descarregada ainda não, viu, mano? Não? Não, não tá descarregada ainda não, você saiu com ela sem descarregar, mas beleza, a hora que eu fui apertar pra descarregar. Sério? Eu vim buscar a Scania aqui, rapaziada, que não vai precisar dela, mano. Renan, tem 4% aqui, dá pra esvaziar tudo pra aquele campo lá? Mano, pode ir, calma aí, calma aí, deixa eu desvaziar do Stelly aqui, porque eu pensei que ele tinha desvaziado. Não, a hora que eu fui apertar o botão pra desvaziar, ele tirou a bazuca, rapaziada. Tá parecendo aquele dia eu lá. Ah, a pedra não vai deixar eu passar. Eu ia aqui por trás, mas a pedra vai me prender. Não, mas cadê o caminhão? Descarrega direto pro caminhão teu, caminhão teu. Cadê o caminhão? Olha o caminhão lá embaixo, lá. Não, tá de boa, aqui eu não sabia que o caminhão tava pra lá. Então vamos, vamos, dá-lhe. Vou deixar ele, galera, de ladinho aqui nessa estrada aqui, ó. Porque se eu colocar ele mais na frente, ele vai atrapalhar nós, tá ligado? Então deixa eu debaixo da árvore aqui. O pior é que o caminhão, você tirou um pouquinho o arqueamento, mas ficou bonito, velho. Antes ele tava maior, mas agora tá mais bonito. Tirei não, tirei não, tirei não. Você tirou? Você me falou que a gente tirou? Olha aqui, eu falei que eu ia tirar, que eu tava pensando. Mas isso aí... Ah, por isso que eu estranhei. Achei que você ia atirar, velho. Tá, deixa eu ver aí, ó. Tá desvazando, Stelly. Não tá, acho que dá. Pode pegar aí que eu vou lá pra baixo agora. Dá sim, dá sim. Aquele estado dele tá desvazado, Stelly. Beleza, vou pegar ele aqui, vamos trabalhar, rapaziada. Mano, aproveitamos, vamos dar uma olhada no preço da soja, cara? Vamos. E os 681, será que dá pra subir um pouquinho, mano? O que vocês acham? Acho que não, se tiver verde, ele sobe. Mas tá subindo o preço, tá subindo o preço. Não, não tá subindo o preço, não, mano. Mas eu acho, cara, que esse mapa aqui, ele chega a uns 1.800, não chega, né? Se não me engano? Acho que chega, mano. Vai ter ensino, hein? Vai ter ensino por cima. Se ele vai subir mais, vale mais a pena esperar um pouco, né? Vai lucrar muito mais dinheiro, velho. Verdade, mano. Verdade, concordo com você, mano. Então vamos focar, então. É muito bom a gente comprar campo assim, rapaziada. Porque eu não sei vocês, mas eu acho que a parte mais legal desse mapa aqui, desse... É, desse do Recanto Mineiro. É você trabalhar aqui pra cá e comprar a sede, né, mano? Que é a sede gigante, os campos maiores. E pra isso, cara, a gente vai ter que investir em campo, mano. Ah, o Stelly. Agora que você falou desse negócio de sede, rapaz. Agora que foi, eu não lembro, eu acho que era o Simula, mano. O Simula tava fazendo uma live nesse mapa aqui. E assim, eu achei estranho porque eu não conhecia a sede. Ah, ele mostrou, mano, tem um casarão. É uma mansão. Sabe aquele casarão, Renan, do Platinum? Aquela mansão que tem nesse mapa, velho. É muito linda aquela sede. Eu me apaixonei. É muito top. Tem, mano. É muito bom. Bacana lá, mano. Cara, demais. Tá, cara, tem um pátio enorme, tem barracão grande. Mano, um silo, então, né, Renan? Que tamanho de silo, velho? Tem. Uma piscina, velho. E contando também, eu sei que gosto de mexer com os animais, com os porcos. Fica tudo perto lá, mano. Tem tudo, cara. O que eu mais gostei é a piscina. Uma banho. Piscina? Não precisa ir mais no lago. Opa, a piscina é boa, hein? Ele vai convidar a bicha muda pra trabalhar com ele. É, filho. É, Fabinho. Ó, não vem me falar que essa mansão é dela também. Bem, bem. Ué, não sei se é dela não, mano. Vai que ela compra mesmo, né? Porque a bicha muda é poderosa. Ah, meu Deus. Onde que eu vou essa mulher tá, rapaz? Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ajeitar certinho na linha aqui. O bom é só disso daqui, ó. Pode alinhar isso daqui, ó. Você vai meter a plataforma certinho aqui, ó. Você alinha o risco, tá ligado? Pega ali no volante, naquela trilhinha e vai embora. Não sei se eu vou lá com o Fabinho, rapazada. Eu acho que eu vou pegar perto da cerca aqui, ó. Pra gente alinhar. Porque se a gente ficar embolando um com o outro também, vai mais atrapalhar um que ajudar, tá ligado? Ah, eu vou fazer as cabeceiras. Porque aqui tá bem apertado o espaço aqui, pesado, pra trabalhar. É, eu tô alinhando aqui. Porque abriram o edito do torto aqui, eu tô alinhando, mano. Não conto pra ninguém, que é o Fabinho, hein? Ah, eu não abri torto, eu fui reto. Eu segui a linha. Caramba. É, Fabinho, ó. Se for reto aqui nisso aqui, rapaz, eu vou te contar, viu? Sério? Eu segui a linha, velho. Se for reto, você é vesgo? Ah, eu sou. Pior que eu sou mesmo. Pior que eu sou mesmo, é sério. Eu tenho problema nisso. Galera, todo mundo olhando isso aqui. Depois vocês falam pro Fabinho se isso aqui foi reto. Olha aqui pra vocês verem, ó. Não, ó. Agora comentando que você falou esse negócio de vesgo, não é que eu sou vesgo, mas eu vou explicar essa história pra vocês. Eu tenho um problema de nascença que o meu músculo do olho, do nada ele trava, aí meu olho fica pro lado. Já aconteceu muitas vezes. Eu não sei se dá pra perceber às vezes na gameplay. É difícil, mas... Caraca, tem hora que ele meio que vira um e o outro fica, tem hora? Não, não é que ele... É, ele fica... É, tipo assim, mas não é problema de vesgo. É um músculo mesmo, sabe? Que tá... Que tá com... Defeito de fábrica, vamos dizer assim. Defeito de fábrica. Defeito de fábrica. Mas isso aí eu tenho desde que eu não nasci, velho. Defeito de fábrica. Mas isso aí acontece só de vez em quando, você fala. É, não é sempre. Não é sempre. É que agora eu já acostumei, eu aprendi a controlar, sabe? Mas no começo meu olho ia... Assim pro lado. Sozinho. Mas, gente, eu sei controlar, tipo... É... Eu uso óculos de descanso pra ajudar isso também, entendeu? Então... Cara, se você não fala, eu nunca ia perceber, mano. É, mas por causa disso que eu uso óculos também de vez em quando. Entendeu? Eu também não queria perceber, mano. Não, mas eu tenho. Tanto o pessoal que... É... Teve umas gameplay que eu fiz com a webcam de frente. O pessoal lembra? Até o pessoal sabe, né? Que tem vezes que eu falo de ladinho, tem vezes que é de frente. Agora eu também mudei pra de ladinho de novo. É que eu gosto mais de ladinho, né? Lá no começo, no Fazendo as Paraná, antes de eu usar óculos, pesado daqueles episódios, se vocês forem lá conferir, você vai ver que meu olho direito parece menor que o esquerdo. Vocês vão perceber isso. Dá pra ver muito bem de frente, de lado que não. Mas acho que é por isso que eu prefiro gravar de lado, velho. Sei lá. É, não tá bem, ó. Acho mais por causa disso. Olha, a minha fica de frente aqui, tá ligado? Eu acho isso de todo mundo, mas... Né? É dois, é dois. Eu prefiro a webcam de lado, mas por causa disso. Agora vocês entenderam por que eu gravo de ladinho. Porque eu nunca tinha contado. Ah... Entendeu? Eu não entendi, mas eu sei lá, mano. Acho que a gente é o que a gente é, tá ligado? Sim, só que é chato teu olho grudar pro lado direito enquanto você tá olhando o bagulho reto. Aí eu não curto, velho. Entendeu? Eu me aceito, isso é normal. Eu me aceito. Tipo, é eu. Mas eu acho zoado pra gravação. Vai igual... Imagina o Fabinho, galera. Tá com o olho num monitor virado e pro outro, mano. Já aconteceu. Parece que ele escamaleão, tá ligado? Por isso que eu gravo de lado. Não tem mais de lado, velho. Olha o Fabinho revelando agora nos bastidores aí, rapaziada. Entendeu agora? Por que que eu não olho tanto pro webcam? Só de vez em quando? Igual disso. Mas vai parte. Cada um tem que se aceitar do jeito que é. Continua sendo você, mano. Vai continuar sendo você. Com certeza. É o Fabinho. Tem que ser, mano. Não adianta a pessoa querer ser o que não é, tá ligado? É. Não adianta. Tem que ser você mesmo e já era. Exato. Igual eu antigamente, mano. Antigamente... Mano, eu vou ser bem sincero. Não fazer o vídeo muito com o webcam, porque os caras ficam meio xingando tudo quanto é nome, rapaziada. É. Começou meio gordinho, né? Aí já sabe o que que vem, né? Tal do bullying. Vamos do bullying. Ah, mano. Eu sei lá. Às vezes eu acho que tem pessoa que fica xingando os outros porque, sei lá, tudo amargurado. É. Não tem nada pra fazer. Deve ter algum problema com isso também. Ah, eu vou xingar esse cara aqui, ó. Não tem nada pra fazer. Mas tá bom. Importante é o que importa. Mas, sério, voltando ao assunto da soja aqui, mano. Esse campinho aqui tá rendendo bastante, cara. Apesar de não estar tratado, mano. Tá. Véio. Esse pedinho bonito, véio, fazendo agora. Eu vou ficar com esse pedacinho de fundo aqui. Eu vou ir também, tá? Vai mesmo, vai mesmo. Ah, lembrando pra pesada que a gente sempre tá colocando hashtags agora nas gameplays porque muitos estavam falando que nós estávamos esquecendo. Realmente, a gente estava esquecendo. E, cara, querendo ou não, é o jeito que a gente tem pra interagir com vocês. A gente sabe se vocês estão assistindo vídeos, se não estão. Então, nós vamos colocar uma hashtag NH agora. Tá, Stalin? Pro pessoal aí. De New Holland. Só pra ver quem tá acompanhando até aqui. Solta aí, pesado. Coloca aí. Coloca o cano aberto, tá? Sim, é que tá enchendo. Por isso que eu abri. Tá enchendo, tá enchendo. Tá em 95 já. Por isso que eu abri o cano. Tá em 95? Eu acho que dá pra me baixar. Ó, passei de ladinho. Aham. Eu acho que dá pra me levar a bazuca aí, que eu já tô terminando aqui, mano. Beleza. Ó, estranho que eu não empinei a máquina hoje, véi. Não empinei. Não é empinar, homem. A galera fala empinar, rapaziada, mas a New Holland, dá RL, né? RL, é mais chique, né? Vai ser ó... Chegando. Porque empinar é o contrário, né, mano? Empinar é... Ela é de traseira. Ela não grava invertido, entendeu? A colheira é dentro do New Holland, é fêmea? Isso aí. Por que é essa fêmea? Ou não, né? Porque nem só fêmea é a que é traseira, né? Beleza, mano. Beleza. Olha a piada, ó. Aqui não. Essa piada aqui não, pelo amor de Deus. Tem um cara que eu lembrei aqui agora, mas você já sabe até de quem eu tô falando, mas eu não posso dizer. Então eu vou ficar... É outro aqui? Não, é outro. Mas deixa abaixo. Foi o Paulo. Entendeu, entendeu. Isso é conta pra nós. Isso é o Macro. Não quero saber. Já entendi quem que era. É amigo nosso? Não, eu não sei se é amigo, mas conhecido. Foi amigo nosso aí saber quem que é, mas não é não. Conhecido, não sei se não posso dizer. Deixa eu ver aqui. Ó, galera, 88% aqui de sojinha, mano. Então é bem possível, cara. Comente aí, galera. Vocês que jogam nesse mapa, o que eu sei que tem gente que joga, mano. Aquele preço da soja tá bom ou tá ruim? É. Vamos lá isso aí. Pesado, buguei-bazuca. Aliás, o Fabinho bateu a bazuca na escânea ali, homem. Conseguiu bater ela. Alguém ativa uma... Não, eu vou tirar a escânea, mas é fácil. Pera aí. Você já tá ativado, homem. Pera aí. Fainha do céu, tá demorando pra ele bater. Grudou, homem. Eu tava até estranhando. Já é, Stélio? Do Fabinho não ter batido alguma coisa? Ih, bateram na minha escânea, sério? Não. Bateu. Bazuca, trator, tudo ali. Não, 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 família. Isso aqui foi um imprevisto. Imprevisto na fazenda. Desse jeito não tem jeito. Eu vou descontar o teu salário. Mano, olha que printão, velho. Que printão grande e bonito, homem. O meu print? Que printão mais bonito, gente do céu. O que tá acontecendo com vocês aí? Não, comigo não. O pão é que tá ali, tirando o print ali, ó. O que vocês tá fazendo? Tirando um print, hein. Eu tô fazendo a minha coleta aqui, ué. Mano, o homem deu um printão ali que... Fiquei até sem palavras. Tão bonito que era esse printão, homem. Põe, eu enchi lá também, viu? Tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Mano... É, passando por cima dos amigos, beleza. Que printão bonito. Fazia dias que eu não fazia um printão tão lindo, sério. Fiquei emocionado agora, gente. Cara, eu acho que eu vou descarregar ali na escana mesmo, mano. Olha lá. Antes de ir pra lá. É. Beleza, então. Opa, bom. Aqui tá quase acabando também, cara. Olha que top, rapaziada. Mano, eu lembro que eu com o Renan colhi aqui, né, Renan? É. Demorava um tantinho bom, cara. Agora com o Fabinho ajudando nós, ele não tá demorando não, mano. Ai, cês sabem que eu gosto de ajudar cês, né? Cês dois. Oi. Apesar de ranhar a minha escana ali, né, Fabinho? Lembrei do Stanley. Agora lembrei do Neko lá. Ô, Stanley. Ah, não. O Neko fala assim. E aí, Stanley? Como é que tá? Ah, beleza. O Neko parece o Cid de Aeroa do Gelo, ele falando, velho. Mano, o Fabinho pegou a vazutas, eu tô pensando em 630, agora que eu vi. Ah, foi eu que eu peguei. Foi, Renan. Você? Não, Renan. Ah, o 80, 30, na verdade, é isso. Não sei se não deixei. Porque o Valmet, ele tava com o FL na frente, mano. Então, eu peguei ela, tá ligado? Ele. É. Aí, garotão. Tem ele pra aí, já. Beleza, galera? Beleza. Rapazada, é o seguinte, mano. Vou pra lá agora ajudar eles a terminar lá. Deixa que ele é campanagem, hashtag NH nos comentários. Comenta aí também como é que tá o preço da soja aí, se tá bom ou não tá. A gente tá vendendo ou a gente armazenando nossos filhos ali. Tá, galera? Fica com Deus. Fui. Galerinha, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, cara. Campos expandidos com sucesso, pesada, mano. Solta aquele like marotão e, ó. Depois tem vídeo novo, pesada. Chega aí com o negócio do trem, tá bonito, tá qualificado. E, brincadeiras à parte, fiquem todos com Deus. Valeu, até depois. Tchau, tchau. É nóis. Fui.